E aí seus calos e dentes, tudo bom com vocês? Porque comigo tá ótimo. Então, hoje eu irei tá falando sobre os spoilers que veio da nova, da próxima atualização, que vai vir do PKXD. Gente, sério, eu tô assim ó... Gente, sério, eu não tô nem acreditando. Tá muito legal, tipo todos os spoilers, tudo que vai vir. Cara, eu tô até impressionado, o PKXD se esforçou muito pra trazer essa atualização, ficou tudo muito bonito. Mas então, antes de mostrar, deixa seu like aí, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo quando lançar. Então, vou mostrar aqui pra vocês tudo o que saiu por enquanto no PKXD. Então, gente, vou aqui mostrar pra vocês. Isso mesmo, gente. Uma nova ilha do PKXD. Todo mundo sempre pediu, cara. Todo mundo sempre falava. Ah, de mim, eu coloco uma ilha nova. Ah, de mim, bota isso, bota aquilo. E finalmente, né, eles trouxeram. Se já no terceiro aniversário do PKXD, eles trouxeram tudo isso de bom, imagina no quinto aniversário do PKXD. Gente do céu, vai ser muito legal. Vai ter muita coisa boa. Também imagina no décimo aniversário do PKXD. Gente do céu, eu não quero nem imaginar tanta coisa legal que vai ter. Eu acho que eu vou até explodir de alegria. E também, não foi só isso que lançou. Eu já tô assim, desse jeito, só com esse vídeo. Então, aqui ó, eu vou mostrar pra vocês. A nova tela de carregamento do PKXD. Gente, tá muito legal. Tá tudo bem detalhado, tá tudo bem bonitinho. Eu achei sensacional. Também, teve imagens da ilha. Da ilha de aniversário. E da ilha nova. Gente, sério. Eu tô nem acredito. Isso tá muito legal. Tá muito lindo, gente. PKXD caprichou. E esses foram os spoilers. Tá muito legal essa atualização. Tô muito ansioso pra ela vir logo. Mas tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Que essa atualização tá bem boa. E a ruim é que ela vai acabar em 6 dias. Que no caso, é uma semana. Eu queria que durasse mais. Por isso, vamos reclamar pro PKXD. Vamos falar assim ó. PKXD, deixa essa atualização por um mês. Pelo menos, PKXD. Porque, cara, essa atualização tá parecendo ser muito legal. Por isso, quando lançar, eu vou fazer uma live pra vocês. Mostrando tudo. Em primeira mão, tipo, mostrando tudo. Sem eu ver nada primeiro. Eu vou ver logo na hora, junto com vocês. Então, já atiram o sininho, né? Deixa o like. E se inscreve pra você não perder a live. Porque vai ser uma das primeiras lives da atualização nova. Então, esse foi o vídeo. Então, deixa o like. Se inscreve no canal. E... Tchau! Tchau!